Você não frequenta mais estádio, né? Não, eu não... Porque hoje você é um cara muito provocador na rede social e tem uns caras que ficam bravos contigo, né? Sim, mas eu tanto que eu gosto. Os caras que quiser provocador nas redes sociais, meu. Os caras pegam pilha. Eu provoco o Flamengo e um tal Corinthians. Um tal Corinthians. Adianta atacar, encher o saco da portuguesa, do Juventus, da minha esportiva, de Guaratinguetá, sou cidadão de lá. Na Marília briga que se não fosse o Corinthians você não era ninguém. O neto falou bem. Se eu não cesse o Corinthians você estava frito. Falei, pior que a gente. O neto é um professor de português, pô. Você lembra do programa que eu fui lá com o Roberto Carlos? Muito boa noite, vamos embora e tal. Mas domingo que vem, acho que a JAR estarei de volta. Isso é mentira. E adianta lá no Rio provocar o Bangu, o Boncesso, o Madureira? Você tem que pegar no pé do grande. Ô, Bill, o programa que eu fiz com você, que eu vinha de férias da Europa, e fiz um programa com você que você fala que foi um dos... Épico. O Roberto Carlos. Você lembra desse programa? Como lembro? Nossa senhora, ele desceu no helicóptero preto dele, já na época. Eu, eu. Nessa marra aí. Não, eu. O Roberto Carlos. Aí juntaram os dois palhaços no programa. Nossa. Ele e o Roberto? Eu fiz ele bater falta, você lembra? Lembro, mas eu te perguntei. Aí o Denis ficou imitando a correntinha dele assim, eu fiquei sensacional. Pô, na Record, o debate bola foi um programa que revolucionou, assim, né? A ponto que o grande Globo Esporte, que sempre, claro, tudo da Globo dá muita audiência, teve uma época lá que mudaram toda a direção lá, viu? Pô, você botou um caixão. E botaram a Débora Alfano, a Débora Alfano apresentando, depois ela... Não, Débora Alfano não, Débora... Ah, esqueci o nome dela. Vilauba. Débora Vilauba, sim, sim. Ela foi uma das 13 moças que trabalharam comigo, entendeu? Você botou um caixão no meio do estúdio lá no Corinthians. Foi Mário 40, aí o Corinthians... Sempre Mário. Mário 40. Um abraço, Mário. Não, foi a maior invenção. E eu sei se na hora do almoço andaram copiando, vergonhosa. Mário 40. É uma maca que eu não sei com quem. Mário 40. Mário 40. O copy é barato. Mas você é Mário, Mário, pô. Mesmo diretor. Mário. Mas o Mário mesmo que botou, assim, o caixão. O Corinthians e as caúas para a segunda divisão. Vocês fizeram um veloz. E eu fiz um improviso, assim, como se fosse um padre, não sabe? Aham. Saudando o outro. Ah, programa épico. Você bota no YouTube hoje... Renata foi chorar, velho. Você... Peraí, ela chorou no bela do caixão. E o Osmar de Oliveira chutou o caixão. Magrim, o caixão era pesado. Ele ficava bravo quando o Osmar. Ele chutou. Ele ficava bravo. É, ele ficava bravo. O doutor Osmar, saudoso, doutor Osmar. Eu tenho uma lembrança desse homem, você não tem ideia, né? Eu tenho uma lembrança desse homem, você não tem ideia, né?